olá amigos bom dia ou boa tarde boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal deixe o seu like e compartilha para ajudar o canal a crescer projeto europeu do flamengo prevê vaga na champions é até oito anos e aumento de patrimônio de 150 milhões olha o investimento do flamengo milionário em apresentação ao conselho de administração diretoria mostrou conceitos básicos do plano flamengo está com umas idéias que bem bem interessante a boa aceitação do conselho de administração do flamengo após apresentação do projeto de internacionalização da marca do clube em uma ótima quinta-feira aumentou o otimismo por um desfecho positivo na apresentação que agradou até mesmo os opositores a diretoria mostrou os conceitos básicos do plano de assumir o controle de um clube na europa o otim dela é o clube que está encaminhado olha a ideia do flamengo e é interessante tomara que dê certo é durante a apresentação o vice-presidente de finanças do flamengo rodrigo tosses optou por não citar os nomes do clubes que revelou que conversou com cinco equipes de portugal o dirigente é responsável por tocar projeto diretamente ideia interessante do flamengo sede do flamengo estádio antigo é o plano do flamengo expectativa de conseguir um novo clube na europa uma liga de campeões entre sete e oito anos ideia interessante estimativa da classificação em torneios europeus conferência ligue dois anos liga europa 3 anos e liga dos campeões sete a oito anos é flamengo é flamengo durante este evento crescimento do novo clube e o flamengo está de olho até mesmo nas negociações direitos televisivos o contrato atual da liga portuguesa em serra 2027 e 2028 tem a expectativa de aproveitar esta janela para incrementar a receita caso o projeto avanço como o esperado tomara que dê certo torcendo para o flamengo em relação a usar o clube europeu como uma vitrine para jogadores a ideia usar atletas da base sem espaço no elenco profissional do flamengo o mecanismo para esta seria emprestar esses nomes para um novo time em caso de avanço no projeto a diretoria estima que o flamengo possa incrementar seu patrimônio em até 150 milhões de reais muito dinheiro o plano do clube entrará com a sua marca enquanto o dinheiro virá de investidores o novo ativo e poderá ser listado em futuros balanços será decorrente a exploração de sua marca do novo time olha que interessante e dos riscos do projeto relatados na apresentação da diretoria do flamengo é contrair dívida em euro interessante o flamengo tem seus planos ambiciosos será proposta de emenda ao estudo atualmente não trata diretamente a questão negociação com um banco btg o próximo passo do projeto de conseguir assinar um banco o flamengo teve conversas avançadas com o ptg factual e discute de bases comerciais dentro do projeto a presença de um banco é uma forma de estruturar toda a operação o btg seria responsável por chancelar o plano de negócio validando os cálculos e os projetos do plano além de organizar o mix de investimento caso haja demanda por fim caberá ao banco liquidar a primeira operação para que os investidores adquirir uma parcela de sociedade de empresa a ser formada no exterior de acordo com os investidores que já tiveram contato com o clube a ideia é levantar 50 milhões de euros cerca de 307 milhões de reais é muita grana gente esse é o flamengo que eu quero ver tomara que dê certo o que vai ser bom para o futebol brasileiro será uma boa ideia por família tomara que dê certo um abraço a todos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí